Olá telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru, estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje em seus estúdios o professor José Paulo Nardone, que também é gerente regional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui em Bauru. Fique conosco, voltamos já já. Vestibular 2023, inscreva-se, fibbauru.br Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios o diretor regional do Tribunal de Contas da União e professor da FIB, José Paulo Nardone. Obrigado, Nardone, pela sua presença aqui mais uma vez nos estúdios do Mundo Acadêmico. Boa noite a todos, um prazer, Carobino, agradeço o convite e é uma alegria estar novamente aqui com vocês. Nardone, vamos dividir o nosso bate-papo aqui hoje em dois momentos, começando a falar sobre a estrutura do Tribunal de Contas do Estado, especificamente aqui em Bauru, na Regional Bauru, onde você é diretor regional da Unidade Bauru. Conta para nós, para o telespectador que está nos assistindo, qual a estrutura, quais são as principais atribuições, e sabemos que são muitas atribuições, vocês fazem auditorias pontuais em várias áreas, tanto em nível municipal como estadual. Eu queria que você começasse falando da estrutura e depois das atribuições da sua unidade aqui de Bauru. Pois não. De fato, nós representamos o principal órgão que executa o controle externo da administração pública. A importância dos órgãos de controle externo vem crescendo muito ultimamente, Carobino, tendo em vista o ganho de exercício de cidadania que a sociedade vem experimentando, a imprensa tem uma grande participação nisso, as instituições de ensino, de ensino superior especificamente. Veja que nas grades dos nossos cursos passam a ser inseridos disciplinas de auditoria, disciplinas envolvendo a fiscalização do poder público. Por quê? Entre outros dados, porque simplesmente a administração pública hoje, a gestão do Estado brasileiro, representa nada menos do que um pouco mais do que um terço do PIB. Então, é uma representatividade muito grande. É muito recurso que não pode ser deixado a esmo. Então, imagine que um terço de todas as nossas riquezas sejam representadas na arrecadação de impostos e na devolução em serviços públicos. Isso tem crescido a sua importância e valorizado muito o trabalho institucional dos órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado. Em nível da sua regional, aqui onde você exerce o cargo de diretor regional, qual a estrutura que você mantém aqui? E eu queria que você trouxesse para nós aqui os casos de auditoria, as situações que tem encontrado aí nas escolas. A gente ouve muito, até em nível de televisão, nos reportes, onde você dividiu isso com a população, as auditorias recentes, as fragilidades que vocês têm encontrado e os pontos positivos também que vocês têm encontrado nas auditorias que vocês têm feito nos órgãos públicos em nível municipal e em nível também estadual. É, esse é um aspecto importante que você coloca, porque, de fato, a nossa competência na regional de Bauru, nós abarcamos mais de 40 municípios. São 42 municípios fiscalizando tanto a estrutura municipal da prefeitura, de autarquias de água, de empresas de economia mista, como também de órgãos estaduais. As próprias universidades, que aqui na nossa região são muito fortes, tanto o Nesp quanto o USP, todas repercutem e utilizam recursos públicos de natureza estadual. Então, estão sob nossa jurisdição, sob nossa competência. Então, nós avaliamos tudo. Inclusive, Carobino, antes de eu mencionar o que nós temos focado no aspecto das nossas auditorias, um lembrete importante que eu muitas vezes sou questionado e as pessoas não têm essa noção é as organizações sociais, antigamente chamadas ONGs, hoje, a partir do novo marco regulatório do terceiro setor, organizações da sociedade civil, elas também se submetem ao controle do tribunal e a resposta que precisa ser dada é sim, desde que estejam utilizando recursos públicos. Então, uma determinada entidade, filantrópica, sem fins lucrativos, e que, em parceria com o poder público, nesse novo modelo de Estado em construção atualmente, que o poder público não tem braço para fazer tudo, ele se socorre de entidades sem fins lucrativos a auxiliá-lo. E, por conta disso, ele acaba subvencionando muitas dessas atividades. Tudo que o poder público repassa de recurso público para outra entidade executar, o tribunal de contas vai atrás. A entidade que recebe recurso público, ela precisa prestar contas, porque o recurso continua sendo público. Ele, aplicado diretamente pela própria administração pública ou indiretamente por meio de uma organização social, ele se submete a esse controle. Então, é um primeiro aspecto que eu precisava lembrar. E, detalhe, hoje os repasses, olha só a grandeza, segundo institutos de pesquisa econômicas em todo o Brasil, apuraram que 4,5% do PIB nacional hoje é representado por recursos repassados, administrados pelas entidades do terceiro setor. Isso, só para vocês terem uma noção da grandeza, da magnitude, equivale à representatividade do agronegócio no nosso PIB. É o dobro do que as empresas, as montadoras e toda a cadeia da indústria automobilística representa, mais do que o dobro. Então, percebam, olhe a importância de nós estarmos acompanhando, monitorando, fiscalizando recursos públicos e recursos públicos aplicados por outras entidades. Ou seja, isso é recurso que advém de impostos, pago pelo contribuinte. Exatamente. E que o governo repassa para as OSCIPs, ex-ONGs, que você explicou muito bem, o governo não tem braço para executar esses serviços, entrega recursos públicos mediante projetos específicos de atuação na comunidade, e vocês atuam fiscalizando a aplicabilidade, a aplicação, na verdade, desses recursos. O exemplo clássico é a PAI. Então, o poder público não é obrigação do Estado dar educação, formação para as crianças. As crianças que, porventura, sejam acometidas pela síndrome de Dow, por exemplo, ou outras patologias, que precisam de um atendimento específico. O poder público não tem esse atendimento específico. Ele precisaria contratar professores, fonoaudiólogos, toda uma estrutura que a PAI já tem. Já tem expertise. Então, o que ele faz? Ele delega, ele compartilha e subvenciona esse atendimento. E aí vocês entram fiscalizando a PAI, inclusive. E aí, cabe uma explicação, Carobino, se você me permitir. Digamos que a PAI, nesse nosso exemplo, também tenha recursos privados. Ela executa e implementa ações de contribuição, doações, produz, os alunos produzem artesanato, enfim, ela tem a outra fonte de recursos que não seja pública. Dessa outra fonte, ela pode gerir e administrar da forma como ela quiser. Exatamente. Então, o que nós dizemos? Olha, contas separadas, documentação separada. Contabilização separada. Exatamente. Para que seja factível o meu trabalho de fiscalizar, de verificar se aquele recurso público... Porque, é assim, eu também preciso ressaltar, a grande, grande, grande maioria das organizações sociais são constituídas por pessoas beneméritas, voluntários, que se aposentaram, que querem devolver para as sociedades, professores, assistentes sociais, médicos, que querem, de alguma forma, contribuir e vão lá num trabalho elogiado. Só que, e esses, às vezes, sentem a dificuldade de uma prestação de contas formal, procedimento burocrático, que faz parte, ela é atinente ao recurso público. Mas, não se esqueçam que não é possível fazer uma lei para bons e uma lei para não bons. Hoje, há organizações criminosas se apoderando de organizações sociais centenárias, Santa Casa de Misericórdia, quebrada, com dívida, devendo, centenária, carobino. Vem alguém e fala, não, eu assumo. E aí, passa a ter uma atuação diferente, formando parcerias, e, enfim, o tribunal, ele tem que estar atento. E ali tem dinheiro público, né? Tem que estar atento com o bom e com aquele que não é bom. Então, muitas vezes, nos dizem, nossa, mas para que tanto o rigor? O rigor não é para o bom. O rigor é para aquele que se afasta da legalidade. E nós, como fiscais do recurso público, eu estou aqui para defender o dinheiro de todos nós. O princípio constitucional, né? Exatamente. O princípio da legalidade, né? Exatamente. No serviço público, né? Exatamente. Eu questionei você e perguntei para você se você, aqui em nível de Bauru e região, nessas 42, é isso? Sim. Cidades que vocês atuam, nesses inúmeros órgãos... Quase 200. Quase 200 órgãos. Você colocou, você tem divulgado isso na imprensa, inclusive, situações que vocês têm encontrado em escolas, em entidades. Eu queria que você citasse, reforçasse isso para o telespectador. O que você tem encontrado de fragilidade e o que vocês têm encontrado de pontos positivos nessas entidades? É interessante o seu questionamento, porque até há algum tempo o tribunal não divulgava muito o seu trabalho. Sempre fomos um órgão, uma instituição reservada, discreta, e em respeito ao gestor público, porque, por vezes, se você coloca uma situação que você encontra numa auditoria, um ponto de auditoria, um achado de irregularidade, você expõe o gestor e no andar do processo ele consegue demonstrar que não era bem aqui. E aí ele reclamava muito da perda de popularidade, de credibilidade, enfim. E sempre foi um aspecto que foi muito sopesado no tribunal. Mas atualmente prevalece, Carobino, o interesse público. A sociedade financia. E o princípio da publicidade. Da transparência. Dos atos públicos. Exatamente. Então, qual é o interesse maior? Preservar um gestor ou dar conhecimento à sociedade que o financia? Então, nós estamos partindo para essa situação. E muitas vezes elege esse gestor. Exatamente. Estamos partindo para essa divulgação daquilo que nós encontramos nos nossos trabalhos com respeito, com nada que não seja... Degradante. Não, absolutamente. E nada que não seja comprovado. Então, nós trabalhamos muito hoje com imagens, com foto, com registro. Mas algo... Recomendações construtivas, de mudança de postura. Exatamente. É a chamada auditoria de gestão. Construtiva, como você bem colocou. Olha, eu estou trazendo o problema, o problema existe, a escola não tem acessibilidade. Recomendações construtivas. Exatamente. A escola não tem... Você está me perguntando em alguns casos. A escola não tem acessibilidade... Por exemplo. Por exemplo, para quem tem essa dificuldade de locomoção. Você precisa providenciar isso. nós identificamos os problemas, nós estamos divulgando para a sociedade saber e nós vamos dar um prazo para você regularizar isso. Em não regularizando, na recorrência. Quando eu voltar aqui e você não tiver tomado nenhuma medida, aí sim, se aplica uma penalidade. Mas sempre no sentido de correção. Construtivista. Exatamente. Nós não temos o interesse de sairmos penalizando a todo mundo. Eu sei que muitas vezes a sociedade, especialmente nos dias que é muito sangue, quer ver o sujeito preso, quer ver a multa... Acontece muito na política, quer transportar isso e não é bem assim. Não é bem assim. Nós somos um órgão técnico que buscamos... Para que nós somos pagos? Quem sustenta esse órgão de controle? É a sociedade. A sociedade não quer que os problemas sejam resolvidos em primeiro lugar? Então, em primeiro lugar, vamos acreditar que o gestor público seja bem intencionado e ele não está qualificado, capacitado, com uma estrutura suficiente para fazer tudo isso. Então, vamos dar essa primeira oportunidade para ele. Gestor, eu estou te mostrando que as suas unidades de saúde não têm medicamento suficiente. E, às vezes, não é nem culpa dele. Exatamente. Seu relatório vai poder favorecê-lo para poder... Uma medida de gestão. Uma medida de gestão. Exatamente. Um superior hierárquico dele... Exatamente. Para refazer o orçamento e etc. E encaminhar... Implantar software? Implantar software? Tecnologia? Exatamente. Quantas vezes, Carobino, no princípio, quando nós começamos essas atividades, veja só como a coisa evolui. Aí o pessoal ficava comendo será que vai vir na minha escola? Será que vai vir na minha unidade de saúde? Será que vai vir o lixão aqui? A área de transbordo? Enfim. Com o tempo, eles perceberam que onde nós vamos, a coisa se resolve. Caminha bem. Eles querem que nós vamos... Caminha bem. Exatamente. Mudou. quando vocês vão na minha unidade? Porque é uma credibilidade, que vocês têm. Exatamente. E a imprensa tem dado muito suporte a isso e eu vou aqui me abrir com você e fazer o seguinte comentário. Por vezes, aquela falha que nossa auditoria encontra e vai para o processo, o gestor, às vezes, nem fica sabendo. O advogado, o procurador do município ou do órgão faz a defesa, diz que vai resolver, que já está andando e a coisa fica parada. Quando cai o conhecimento público, o desejo do gestor de manter a sua imagem imaculada, não ser muito agredido na sua visibilidade política, faz com que ele corra atrás. Ele busca e resolve a situação. Exatamente. Então, o tribunal chegou a essa conclusão, que expor os problemas traz uma... Uma resolutividade maior. E mais rápida. Exatamente. Legal. Visto essa primeira parte, você abordou bem a parte do Tribunal de Contas, eu queria trazer você aqui para a Ana Fib agora, como professor nosso aqui, colega de trabalho nos cursos de administração, de ciências contábeis, de recursos humanos e também no curso de direito. Eu queria trazer você para a Fib para que você contasse para os nossos telespectadores quais são as disciplinas que você leciona aqui nos cursos, que eu acabei de citar, e contasse quais são as principais abordagens que você tem a oportunidade de fazer com os nossos alunos em nível de graduação. Sim, eu me sinto muito à vontade aqui na faculdade, porque atualmente as disciplinas, as áreas temáticas em que eu atuo têm muito a ver com o meu trabalho externo. E quando nós conseguimos relacionar a nossa atividade docente com aquilo que nós fazemos, com a nossa experiência do dia a dia, facilita muito, por quê? Porque eu consigo trazer exemplos concretos, situações práticas. E isso, você sabe melhor do que eu, você também é um professor de muita experiência e de muito reconhecimento, isso agrega demais de qualidade na sala de aula, porque o aluno fica mais interessado, ele se torna mais partícipe, porque ele vê aquilo acontecendo, então ele quer entender o funcionamento daquela situação. Então eu fico muito tranquilo quando eu trago situações envolvendo a própria administração pública, o terceiro setor, que nós tivemos a oportunidade de comentar há pouco aqui, quando a gente fala da contabilidade governamental, entre o direito empresarial ou o direito administrativo que seja, em que as pessoas precisam conhecer e reconhecer, Carobino, o seu vínculo com ele, quando nós conquistamos o aluno, conquistamos o telespectador, conquistamos o ouvinte, quando nós vendemos para ele, que ele tem interesse naquilo que nós estamos comentando aqui, não é isso? E quando eu digo para eles, olha, você é financiador, se a gestão de uma empresa privada vai mal, o prejuízo é para os proprietários, quando a gestão pública vai mal, o prejuízo é da sociedade, é de todos nós, então todos somos interessados numa boa condução, e aqui nós temos curso de gestão, de administração, de ciências contábeis, em que nós estamos preparando gestores, estamos preparando profissionais, para quê? Para que se tornem bons gestores, quer seja no mundo corporativo, no mercado, quer seja na administração pública, bons procuradores jurídicos, enfim, o foco da FIB é preparar bons profissionais, então nós procuramos mostrar para eles os caminhos que devem ser seguidos, os equívocos que acontecem, e as oportunidades do mercado de trabalho. Hoje a administração pública está mudando muito rapidamente, todo dia a gente vê chegar, você falou bem, a administração pública é regida pelo princípio da legalidade, no Estado você só pode fazer o que a lei autoriza, então a cada lei que surge, falando de precatório, de licitações, de concurso público, qualquer mudança, esse gestor público tem que estar atualizado, então veja a dificuldade de você estar por dentro de tudo. E também você me fez lembrar uma coisa importante, mesmo que o nosso aluno não vá para o setor público, ele vai se relacionar com o setor público, como um gestor privado, e ele precisa conhecer a estrutura do setor público, os princípios constitucionais regidos, o setor público você colocou muito bem, só pode fazer aquilo que a lei determina, e às vezes o empresário, um gestor privado desconhece isso e começa a criticar o setor público. Sim, mas por desconhecimento, desinformação. E em sala de aula é extremamente importante ter uma disciplina como a administração pública que aborde isso, que mostre para o gestor quais são as nuances que ele vai ter lá na prática. Exatamente. É a transversalidade. É a transversalidade. É a transversalidade. E vou dizer para você, quando eu começo falando do que nós vamos trabalhar para os meus alunos, quando eu preciso conquistá-los, eu digo, olha, você pode ocupar três posições em relação aos temas que nós vamos trabalhar aqui. Você quer trabalhar no serviço público, você quer se relacionar, você quer ser um fornecedor, você quer ser um parceiro do serviço público, ou você, como cidadão, precisa conhecer, precisa se politizar. Porque, Carobino, meus amigos ouvintes, telespectadores, no nosso país, 16%, apenas 16% da nossa população tem nível superior. Ou seja, nós participamos, nós e os nossos alunos, eu digo isso para eles, nós somos uma casta da sociedade que precisamos fazer a diferença. Precisamos chegar em casa e explicar para os nossos pais, para aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, como as coisas funcionam. Porque nós vivemos numa democracia e nós nos submetemos à escolha da maioria. A maioria tem que estar bem informada. Isso possui um efeito multiplicador em nível de sociedade, né? Multiplicou aqui dentro, vai lá para fora e espalha, que é esse o grande objetivo. Exatamente, exatamente. Dentro da sua empresa, dentro do seu raio social, né? É, eu costumo dizer que a minha atuação na docência é mais uma missão, sabe? Eu venho trazer, humildemente, ninguém é, mas eu venho trazer um pouco do que eu vejo lá e que eu percebo que as pessoas estão carentes dessas informações. E que informação, conhecimento, hoje, Carobino, nós sabemos, é o principal ativo, né? Tiram de nós o que quiser, tirem a nossa riqueza, o nosso patrimônio, a nossa saúde, mas o conhecimento que nós adquirimos, não. Então, eu procuro vender isso para os alunos para conscientizar, para que eles aproveitem bem esse período aqui na faculdade. E outro dia, até mais um casinho, agora, não mais lá da minha atuação profissional, mas aqui na docência, em que o aluno falou, professor, então, por tudo que você está me dizendo, pela burocracia, por esse conjunto de procedimentos que amarra a administração pública, se eu colocar um empresário de sucesso na gestão pública, ele vai bem, ele vai mostrar que é possível. E eu respondo que não necessariamente. Porque na vida privada, você contrata quem você quer, você demite quem você quer, você faz negócios com quem você quer. E na administração pública, o princípio da impessoalidade não permite isso. Você tem que fazer uma licitação para encontrar a melhor proposta. Você tem que fazer um concurso público para selecionar quem vai trabalhar. Para você exonerar, desligar alguém, você tem que fazer um processo administrativo para dizer que ele descumpriu alguma regra importante. Então, muitas vezes, o gestor privado de sucesso, competente, reconhecido, muitas vezes, ele não obtém o mesmo sucesso na gestão pública, porque aqui a regra do jogo é diferente, ele não tem a mesma habilidade. Então, percebam que vale o outro curso, Carobino. O sujeito se realizou profissionalmente no mercado e no mundo corporativo vai mingar para a administração pública. Eu vou dizer para ele, calma, estude um pouco, senão você pode se comprometer lá e colocar toda a sua trajetória profissional em risco. Alguém que foi feliz, foi competente e foi reconhecido no mercado, chega na administração pública não necessariamente. Aí você pergunta para ele, por quê? Dependo do servidor público, dependo da burocracia, eu não consigo fazer aquilo que eu quero. O tempo de ação e reação na administração pública é outro, é muito mais lento. O Nardone, você simplesmente deu uma aula maravilhosa para nós pela sua competência e conhecimento profundo daquilo que o setor público representa em nível de estrutura do país. Eu queria finalizar esse bate-papo nosso, você falando como professor convidado da pós-graduação. Eu, como coordenador, posso falar isso e você tem as competências todas para fazer um belo trabalho na disciplina de administração pública, que eu também trouxe para dentro da turma de gestão empresarial, onde nós temos profissionais de várias áreas que precisam conhecer o setor público. Temos psicólogos, farmacêuticos, que vêm conhecer gestão. É justamente a característica o perfil do nosso curso de gestão empresarial em nível de pós-graduação. E você vai estar o ano que vem, na verdade, como professor convidado nessa disciplina de administração pública. Eu queria que você falasse para aquela sua espectadora a importância, você como gestor público, como diretor regional do Tribunal de Contas da União, perdão, do Estado, a importância em nível de pós-graduação de se estudar administração pública em nível de pós-graduação. É muito importante. Em primeiro lugar, eu fico honrado e lisonjeado com a escolha. Eu sei que você é um coordenador de curso bastante criterioso. Nós sabemos, conhecemos e reconhecemos as qualidades do curso que você coordena pelo resultado que os alunos daqui saem, oferecem, o crescimento que eles experimentam nas carreiras, nas trajetórias depois de fazer o curso. Eu acho que esse é o objetivo da pós-graduação, de qualificar, por isso que chama especialização, ele vai se especializar em gestão e trazer o aspecto da gestão pública só traz ganho, porque o que é que eu posso dizer é uma área ácida, é uma área estéreo, carente de bons profissionais, carente de bons profissionais. E a FIB, a pós-graduação, está aqui para colocar o nosso aluno em condições de competir no mercado. Então, esse aluno que vai, como você colocou, sair de um curso de gestão, incluindo aspectos da gestão pública, eu só vejo pontos positivos nisso. Você vê, por exemplo, nós temos alunos fisioterapeutas, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, que vêm fazer gestão empresarial. A gente ouve deles, muito próximo deles, nunca tinha visto isso na minha vida. O meu curso nunca comentou gestão e ele vem em busca disso. E aí, quando você coloca um profissional igual a você em sala de aula, altamente qualificado, para poder conversar com esses profissionais que já são profissionais, já estão lá no mercado em nível de pós. Falando de administração pública, muda totalmente a cabeça desse profissional. E nós sabemos que hoje o profissional bem avaliado no mercado, porque a técnica você ensina. A técnica, o colega chega lá no trabalho, nós vamos ensinar. Nós precisamos saber da visão de conjunto que ele tem. Sistêmico. Exatamente, a transversalidade, o sistema, como ele enxerga isso. E essa grandiosidade, essa amplitude na contextualização que um profissional consegue alcançar, não é obtida de um dia por outro. Não é obtida somente na sala de aula, numa graduação. Ela precisa isso aliar à experiência do dia a dia profissional. Nós sabemos disso, que nós estamos na estrada há bastante tempo. Quem seria eu aqui somente na docência? Quem seria o professor Carobino somente na docência? O que nós fazemos lá fora agrega muito e para o aluno, nosso aluno também, tanto é que nós oferecemos estágio, nós recebemos muitos convites de trabalho para os nossos alunos, dada a qualidade que o nosso egresso tem reconhecido no mercado. E aliando ao conhecimento da graduação, a experiência profissional também após. A especialização traz esse ganho extra, esse plus para o nosso aluno. e dentro dessa disciplina eu vou tentar mostrar, Carobino, todos os insights, todas as atualidades. É compliance, é terceiro setor, é o ESG que está aí. Que é a sigla da moda. Exato, a sustentabilidade, a agenda 2030. Não dá para alguém se dizer gestor hoje sem conhecer pelo menos uma abordagem. Se estiver desalinhado com essas propostas. Exatamente. Ele está fora. Ele está fora. Na entrevista ele já vai ser abordado nisso. E para encerrar, quando você bem comentou, nós temos aqui advogado vem fazer gestão. Gestão empresarial. Fisioterapeuta vem fazer gestão. Por quê? Porque ele é bom no trabalho dele. Só que ele trabalha muito, ele não tem tempo de fazer a gestão ou não tem o conhecimento. Então ele precisa ter esse conhecimento. Se especializar para ser um profissional melhor. E para cobrar de quem faz por ele também, se for o caso. Daí a importância de termos uma disciplina dentro do curso de gestão empresarial, aqui abrindo um parênteses, o nosso curso já está há 15 anos na estrada e é um curso totalmente presencial. Nós não trabalhamos em momento algum com disciplinas à distância. Depois voltamos da pandemia, nós temos o condão de trabalharmos 100% presencial. Então nós temos o nosso público que quer conversar com o Nardone, quer conversar com o Carobino, ele quer ter o network com os colegas de trabalho e colegas de profissão também. Isso diferencia o nosso curso também. Você tocou num ponto sensível e crucial. Eu tenho a experiência de ter atuado e ainda com vínculo em outros cursos, em outras cidades, inclusive. E esse é o ponto. Às vezes eu comento, olha, às vezes o aluno ganha mais na troca de experiência, na turma, do que especificamente com o que está sendo dito. Aquilo que está sendo dito é importante, mas o que um viveu, a dificuldade do outro, a solução que o outro encontrou. Então esse network, essa troca de informações, troca de experiência, agrega muito. E isso é insubstituível no curso presencial. Não tem curso online. E é o que nós oferecemos aqui na FIM. É um diferencial grande. Adore, ficaríamos muito mais tempo aqui. Eu fico feliz e mais uma vez ter a oportunidade de entrevistá-lo. Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco e outras oportunidades surgirão para que você venha aqui falar um pouco do tribunal, falar um pouco da sua experiência de gestão pública, né? E como professor também em nível de graduação e em nível de pós-graduação. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Antes de encerrarmos o Mundo Acadêmico, eu queria chamá-los para a Semana do Administrador. Essa semana nós tivemos a comemoração do Dia do Administrador que aconteceu no dia 9 de setembro e foi comemorado aqui nas dependências da FIB com uma palestra. E o Henrique vai soltar para nós algumas imagens dessa palestra e depois ao final nós ouvimos o palestrante sobre o tema o papel do administrador nas startups em vendas. E vocês vão ver a importância, o significado que o administrador tem nessas startups de venda. O processo ele é dividido em etapas. Eu vou falar as três primeiras etapas do nosso processo de vendas que a gente tem lá na Jump que seria abordagem, sondagem e autoridade. Então, para explicar um pouco desse processo, o administrador ele tem que estar na organização sabendo exatamente quais são todas as etapas e garantindo que elas aconteçam. Então, é essa manutenção e execução. Eu queria também que você falou bastante na sua palestra sobre a questão da composição da meta. Vocês têm uma metodologia própria, a Jump como consultoria de processo de vendas. Eu queria que você falasse para o telespectador da TV FIB a composição da meta, a metodologia que vocês usam e a importância da estruturação de uma meta adequada para o seu cumprimento e entrega de resultados. Perfeito. A metodologia que a gente utiliza é pautada em a meta tem que ser baseada no histórico do vendedor, ela tem que ser baseada no seu potencial, então a gente observa ali a carteira de clientes e outros fatores e ela também precisa considerar a necessidade da empresa. Então, quando a gente estrutura uma meta e ela é assertiva para o cenário da empresa, isso permite que a gente tenha uma motivação adequada dos nossos colaboradores da área comercial porque eles têm uma meta que é desafiadora porém alcançável e quando a gente atrela isso a uma metodologia de comissionamento que faz sentido para o seu colaborador, ele vê mais sentido, ele vê retorno em realizar os processos em que a gente está implementando. Então, a meta ela tem essa importância, ela às vezes traz um clima organizacional muito melhor para a área de vendas e uma motivação e por consequência melhora os resultados. Leandro, existe uma meta boa ou ruim ou uma meta que entrega resultados? Cara, existem metas boas e existem metas ruins. a questão do resultado é o quanto ela está aderente a esse colaborador. Uma meta ruim geralmente é uma meta não alcançável porque ela não teve metodologia para ser criada. Uma meta boa é aquela meta que é assertiva que o cara ele pega e fala assim ó, é difícil mas eu consigo e ele tem um prêmio sobre isso porque a gente sabe não faz muito sentido a gente ter um nível de esforço muito grande quando a gente não vai ter nenhum tipo de recompensa então essa estrutura é justamente para fazer sentido para o nosso colaborador de vendas. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico obrigado pela sua preferência e audiência e até uma próxima oportunidade Fib uma faculdade de verdade.